Governos discutem saída gradual do isolamento. Afonso Marangoni. O Distrito Federal inicia hoje a aplicação de 100 mil testes em massa do novo coronavírus. O governo Ibanez Rocha ensai uma volta gradual das atividades e já conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre a reabertura das escolas militares. Os exames serão oferecidos em áreas do plano piloto em Águas Claras, no entorno de Brasília, por meio do sistema de drive-thru. Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ampliou para 46 milhões a previsão de compra de testes para detectar a Covid-19. Existe hoje a colocação de testes em massa. E tem que deixar claro que teste em massa não significa testar a população toda. Então a gente não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Até o momento, mais de 2 milhões de testes rápidos já foram distribuídos aos estados de todo o país. O Ministério da Saúde firmou ainda um contrato para a compra de 3.300 respiradores da empresa brasileira KTK, Indústria e Comércio Limitada. De acordo com o ministro Nelson Teich, metade dos equipamentos deve ser entregue no mês que vem. Com isso, a gente está atuando em três braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado, que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social. Após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que não estava prevista na agenda, Teich participou de videoconferência com governadores do Nordeste. O ministro ouviu demandas dos estados e solicitou informações mais precisas sobre a doença na região, que concentra 6% das mortes e um a cada quatro infectados no país. O Brasil tem hoje mais de 40 mil casos e quase 2.600 mortes pelo novo coronavírus. Após um erro na divulgação do balanço, o ministério corrigiu os dados sobre São Paulo. São 1.037 mortes no estado, sendo que 22% delas de pacientes com menos de 60 anos. O governador João Doria pediu ontem que a população permaneça em casa. Doria anuncia amanhã um plano de reabertura dos setores produtivos que vai levar em consideração fatores como disseminação da doença e situação do sistema de saúde. As medidas só começam a valer no dia 11 de maio. Até lá, a quarentena está mantida.